Viva Madame G15! Viva! 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 Venceremos! 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 Obrigado! Aos, que interesse, vão concentrar em um ato tão importante, que não fica marcado na história de Madeira G15 há de anúncio de inscrição para parte de camaradas militantes de partido para poder convocar um congresso extraordinário para salvar Madeira G15 salva-lhe palmas para pedir e é exato a os ato corajoso de militantes de partido e na conta que a presença de altos dirigentes entre coordenadores com alguns membros de secretariado de partido gostaria para falar camaradas de comar é exato se maré que me falaram há bocadinho e na base desse início onde é que não a convidar secretário Salve Herbe Círculo 28 camarada Mala Indeiai para virmos para ficar ali para vir para a PEC nós vamos estar ali para conter de razão para que não estarem para esse ato de anunciar lançamento de inscrição de militantes para não pedir primeiro com o congresso extraordinário de partido um salve-lhe palmas para o Pedro G15 para o Pedro G15 que está na sala nona agradecer por disponibilidade por permissão da mesa nós estamos na un dia e para nós é um dia tão importante não me estire informar todos os militantes de Marém que estão nessa não me estire através dessa oportunidade informar informar a opinião pública nacional e internacional sobre existência de subscrição dos militantes de Marém para convocar o congresso extraordinário de partido S e um dos poderes o estatuto do partido está lá para ser militantes aberto a inscrição neste momento para não começar nós teremos 3 mil e 11 inscritos militantes de Marém o estatuto está pedindo mil militantes devidamente reconhecidos mas é momento que nós conversamos mas que nós falamos nós teremos 3 mil e 11 subscritores militantes que eu me estive para não fazer um congresso extraordinário para ver aquilo a nossa linha exata para tornar público de Comar e tenha subscritores que pedirem congresso extraordinário na partida para baixar a partida muito obrigado esse notícia para não introduzir para explicar o que é que motiva esse encontro a oss não não convida António e Aia para eu convidar o Fernando Sambala para eu fazer pequena animação muito obrigado muito obrigado o camarada malanguei que secretário para ser 28 para o comunicação onde é que anuncia como esse grande partido que custa almas de manga de nosso camarada se cairam de ficar em caminho decidi lançar uma subscrição para convocar congresso extraordinário para não só para partir para falar como há de seguir na série de vacuação de Sambala Canute mas para pedir condições técnicas cana permitir dentro de sala não não pedi desculpas a gente que está salva de palma para o Sambala que está junto com de seguida camaradas se uma vossa vem com um discurso um bocadinho porque de raiva tem uma negadeira uma reiva até passar nem lembrar presente a mesa não tenho desculpas não tenho na mesa um dos vice-coordenadores camarada Arxíza Ocário Botocal Palmo não tenho secretário nacional de exercício Dima Demos G15 Tomás Gomes Barbosa não tenho coordenador de setor autónomo divisal de Madem G15 General Sangifá e não tenho também na sala no outro lado lá a gente essa tua camarada é manifesto Botocal Palma e assim não a continuar uma vez que querem animação que não podemos bater para vir chuba non a comida coordenador do setor autónomo bisal general como a gente tem problema de o nome de general e carnaval que o chau general sanguí fati enquanto coordenador de setor autónomo de bisal bebe uns de palá de general e vice-coronadora Alia Sato Camara Pinto com permissão de vice-coronador Arcido Ocante com permissão de secretário adjunto Tomás Gomes Barbosa com permissão de secretário para Círculo 28 Camarada Malandai e na boa nome Ancioso Castellet dirigente desse partido membros da comissão permanente de Malandai 15 comissão política Conselho Nacional e todos os círculos de visão com mais no camaradas de biombo em particular círculo 10 vou obrigar-lhe por ter aceito bem poder responsável do setor autônomo de visão para não poder estar banhado mas se camarada Alia permitindo antes de não começar a intervenção não me se impede um minuto de silêncio para não camaradas que ao longo de formação de Malandai 15 Manga 10 que está conosco nessa ala AOS um minuto de silêncio Obrigado Obrigado Mostra-lhe a AOS para lembrar de como nessa sala nunca tem camarada Luís Oliveira Sanka nunca tem camarada Manuel Satorrino da Costa nunca tem camarada Mari nunca tem camarada Tomane Mané nunca tem no irmão Isabel Buscardini nunca tem Bichofala nunca tem Samuiafá mas camaradas a nossa que está ali não está presente exatamente para honrar a memória e para não foi para Madem daqui que o nosso é e que por acaso o dilema de um congresso extraordinário que não vai chamar juntos para não renovar Madem e para não democratizar de um tempo para ler no síntico mas no partido objetivos que criaram para ele e dizia de que objetivos no cana papia de violação dos estatutos que não vai discutir no próprio congresso violação sistemática que é consciente desde abuso de poder desde usurpação de poder aspectos nepotistas dentro do partido aspectos de favoritismo se ficar cedo quem estava a conta quem estava a pobre amada porque tem privilégio na Madem que ela não se pega a continuar na Madem este nona vai congresso extraordinário para ele para falar com uma o que eu podia ter um partido de uma Madem com manga de camarada sacrifiquessa é vida de repente eu comecei a rasvalar para caminhos que quer criar sem virtudes e verdade vamos ver camaradas falando que eu não queria novos partidos que eu não queria movimento que eu não faço nada não vai fazer combate político dentro do Madem esses camaradas tem para lá não há nada melhor do que combate dentro do Madem e eu não combate hoje que eu não faço culminante quando eu vim anuncio a camaradas como a dia 17 de mês de agosto não não vai fazer primeiro o congresso extraordinário de Madem Padre não cumpri com todos os requisitos necessários em termos estatutários tudo que requisito não cumpri não não combina camaradas alguns que terem dúvidas alguns que terem menos esclarecido vejam ouvir artigo 18 na sí número 1 para ficar claro outros outros falaram não artigo 18 que não fala nada vai depois fazer subscrição não tem que vai entregar direção de partido Se o coordenador nacional Castaquim está substituindo Cá militante do grupo de falangue Lunde Adya Adya Satu Camara Pinto E quem está substituindo o coordenador? Não faz entrega formal De subscrição De tudo que militantes que manifestavam vontade Como é de facto Innecessário para não fazer Congresso extraordinário Com subscrevido Para tudo Vice-coordenadores De maneira G15 Se não um estádio de direito democrático Se um democrático Que não tratava a queda É que é preciso não fazer Um congresso extraordinário Dites com um cunho Na oito pessoas Um som faz assim Um cunho Ele suma-lhe vice-coordenador Não apresenta congresso E vota para eles Se tudo Se tudo sejam Subscrever Para o congresso extraordinário Tem Se a Missangiba Não foi venha lugar E que basta Boca pela democracia E que basta O falastário Direito democrático Nica preciso Como morir E preciso só Para o assumir Como atos Que vão não fazer Para estar conformado Com Lei magna De país Portanto Estatutos de Marem E claro Mas É que não ouvida Não disseriam Anúncia Isto é claro Dias a sete Não faz congresso Alguns camaradas Estão falando Como Se você Subscrever Boca entrega Partido A não 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 Entreguei a partida Perdim Para que não Entreguei a partida O capo de ser O maior partido De que haja Sato camarada Que está Subscitindo o corredor Na sua ausência Nem tampouco O capo de ser Secretário Mas De que Tô Barbosa Portanto Estabe O inimigo Se não Para não Falar camaradas Tudo requisitos Para não Fazer no congresso Pois está Convidado E gente Dirigiu Os pego A companhia É Não Que Tisse Eles Desembeasse Foi Vem Semana O que Dito Vem Misão Outra semana Mas O que Dito Seles Esque Razões Que Vem Não Cartiz E Entreguei o momento Que Elas Em Misão Foi Vem Estrada Com Sacido Ali Para No Governo Outra Sede Em Misão Menos Quinze Minutos Está Nessa Fim O que Tem Que Outro Põe Andate Amor Portanto É Comanda Que Elas Vem Para Cade Entregado Vem Sinto É Cate Sino Não Miste Falar Dico Uma É Congresso Extraordinário Está Facino Lembra Que Não Contar O que Luta Com Luta Libertação Nacional Para Vem Preciso Não Tener Em Conta Que História Para Tantas Mutações Vecisitudes A De Jornamento Madem Paz Se É Embarada Pese Nesse Momento Mais Difícil E Fazer Um Congresso Que Chama Congresso De Casa Essa Motivação Militantes De Madem Tener Os Comandando Não Fazer Congresso Extraordinário Não Casta Contra Ninguém Mas Sim Para Madem Estadrido Pesa Viva De Nós A N Tudo Isso Que Não Nava Congresso Pro Primeiro Congresso A Semelhança Que Passaram A Partir De Lá Para Não Indireitar Para Não Põe Na Carinche Linhas Ideologia O Sinomistir Princípios De Madem Para Não Poder A Vaz Fica Possível Fica Possível Que Passa Connosco Madem Tem Estado Na Origem De Cria Perturbações De Caceta Através Indicação De Alguns Não Camaradas Para Que Não Governação Olhada Suma Que Diver Sede Mas Não Não Diz Para Congresso Lí Para Militantes Seda Para Nós Tudo Junto Para Não Criar Mútero Clima Saudável Clima Que Não Põe Não Diz Outro Tipo De Debate Na Madem Não Diz Outro Tipo De Tem Na Madem No Camise Na Madem Para Bata Coba Dintes Que Não Reserva Moral Dintes Que Está Representando Para Nós Símbolo De País Mas Infelizmente Hora Que Coba Mal Tensou Nota Sibir Quem Que Fala Fulano Vai Coba Fulano Nota Sibir E Camaradas Que Estão Também É Sibir Quem Que Está Mandando Dintes Para Coba Dintes Mata A Vida Fica Fica Ficou Dúvida Muna Pan Arraiba De Quem Na Coba Mal Ou Quem Mandado Se Donde Cachor Fala Cachor Sou Cachor Bá Mordi Alguém Inputa Dixi Agé Hein Enco A Vé Yo Ska Noske Labrona Pega Né Mabia Oka Puri I King Estadial Dinten Que Duntad In Dintes King Que Está Diant Campo Dintes Dintes King Que Está Diant Suma Que Zé Carlos Tafala Sustad Diant Na Luta Campo Discutá Ninc Campo Panta Pant Ninc Campo Sinta Ano Ya Que La Turo Namare Estadio De Cue Cue Levan Os Nostale Anuncian Camaradas Com Anos Non Abafase Un Congreso Extraordinario Que Cate Ni Nada De Anormale Non Fala Cuma Nostra Tendo Riqui Que Estatuto Está Falando Vemos Que Camaradas Que Fala Cuma Non Vena Para Conselho Nacional Non Veles Non Vem Para Conselho Nacional Vem Para Para Marca Congreso Extraordinario Un Biase E Cassetta Segundo Quero 23 Una Vez Segundo Biase E Cassetta Terceiro Convoca congresso extraordinário eleições legislativas em dia 24 de novembro nunca teve tempo mas está tudo teve uma bandeira de artigos de lá que encontraram o artigo 18 afinal mil militantes podem convocar congresso está podendo nem momento estamos aqui contando nós estamos três militares isso é sim verdade, só para fazer congresso mas mesmo assim eu falando como depois de subscrição eu tenho que entregar o coordenador às vezes eu não quero ler mesmo às vezes eu não quero ler mesmo não falo a toa como não pensa no próximo estatuto, não tenho que pôr na PP quando pôr na PP e está tornando mal claro e tem o seu primo eu falo a que eu falo eu falo a que eu falo mas eu pôr na PP lá nós eu falo a que eu falo não porque eu não entendo para eu não falar lá eu não quero ler assim lá para a beca lá não cana por eu está na português não é procurando interpretar não é fazer para a gente ser está bem entendido o que tem congresso e um direito que não tem quem que está nessa sala ali que está mas tinha problemas em Mariano vou contar quem que está nessa sala que está tudo está pisado expectativas com esperanças que não tem dentro de nós e quebrado desde que dia o corredor fala ele gatou o chanada que ele é cacolado que o chefe que está vindo antes que nada falou gatou o chanada não estou criando para bater o chanadinheiro mas temos criado para bater o chanadinheiro o que é? não poucos não não mas temos criado para não ter melhores escolas para não ter melhores hospitais melhores centros de saúde para não a população poder ter água flutável para não poder ter estradas para não ter um conjunto de infraestruturas que ele desenvolve para ir mas quem que está nessa sala que recolhe aquele acesse hoje? e graças a quem quem que faz não ter infraestruturas a hoje? Viva general o março que embalou viva viva o março que embalou viva viva general o março que embalou viva eu preciso não ser claro como eu preciso não ser claro como não apoiou o março e guardar mas muito mais do que apoiar o março tem que reorganizar o março para não ter uma boa bancada na eleição do legislativo aquilo é extremamente importante que tem bancada que está com uma russi só com embalo sume de mademus não quem que te ganhou dentro da prova mal no outro bancada que animademos nas legislaturas que passa o março renovado o março democrático o março que é capaz de cumprir princípios e que não valoriza tudo que não faz em termos de governação esse nome sim para o congresso por não lá acima de tudo para representar tudo etnias de guinete tudo etnias de guinete às vezes não é justo vou desculpar não não chamar etnias de guinete eu chamar cabriane vou contar esse um tese novo para não discutir não que dito por meio que que mamei pe pelo mamei pula mamei mandinga papel cabriano papel tuba e que guinete esses não tem que contar aqueles pedifílios que nas uma nossa viva unidade nacional viva unidade nacional viva unidade nacional viva abaixo intriga abaixo intriga abaixo intriga intriga na maria intrinse intrinse se não nunca tem nada de fazer e só cinta para matar uma moja arxil jocante embarcato barbosa na cava se embarcasse aqui que lantipa de emano vou contar de que emano militante militante pediu buleia mudando buleia e covou mal militante pediu buleia bucaria buleia e covou mal dilema como que não é possível sair buleia buleia oriental só está falando é gentil percebi que fenômenos que camarada se mesmo o governo madame quina representar portanto a nós não não fala com o congresso ainda vai ser um congresso para juntar na madame não não missou uma direção renovada e como a direção quando vindo de portugada e tira ali e houve grave crise institucional assembleia dissolvida que passa três semanas por falar com não que é ditadura que ele dissolvida em que ficamos não fica assim o capo o está diante num processo não fala um cusa hoje amanhã fala outro que ele acabou o povo que está gritar na boca não 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 invocar não camaradas não invocar não camaradas mangas deles estão no outro mundo é falar em casa e foi preciso não buscar alguém mais idóneo que não conseguiu não partir para convencer eles para não entrar ninguém não não tem orgulho não tem medo não tem medo nem Deus não fala bom o mal não não pediu para Deus pague eles para Deus pague eles com mal para Deus a grande que mal o caribe do coval mal e para Deus livrando de ingratos para Deus livrando de ingratos não mistei para juventude de madame pese do exemplo nem congresso nem congresso extraordinário boa noite a juventude na conselho nacional boa noite eles na comissão política bocana fia não na fui é partida de juventude assim de juventude com mingeres no congresso não dá bem para não cair maior número de mingeres maior número de jovens eles que levantam e por acaso o general soco embalo na fase de empreendimento ele que é o primeiro presidente ele que é o primeiro presidente ok então o movimento que falamos com ele cê nome e cinquenta sobre cê eu falo cinquenta anos passaram cinco anos tê que fácil não pode dar anos cinquenta este nome se pavou acompanhar na juventude dirigentes mingeres mas não mingeres não há pelo não vai para vós alguns falam mingeres não peguem balluras dentro dos mar novos bovin não vai que bom medo que bom medo não que bom mingeres grandes tudo não vem mas vou deixar no mar novo pê que vim só rapazes pê que vim só rapazes pê vim dan balluras que bom medo bota tem manga de condicionantes e pavé o primeiro não mutar o capo de senha na casa e pavé os tach que lutrou e não nenhum tipo de conversas fica bonito não não protegê-los dentro de madera como deles oportunidades bem podiam andar para baile esse nome se transmitir a os congresso castiguenta mas não tem que preparar no espírito mudança não até não gana violenta ninguém todo quem está no conselho nacional está convidado para vir o congresso está mas se siga no caminho agora se siga no caminho como a murah ele está na porta ninguém de cana fazer conta não a nós para nós camaradas que estão na sala de nesta riva de nós a nós tudo não gente viva um pouquinho não vai terminar viva juventude de madem viva viva juventude de madem viva 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 quadros de madem viva não não pedi para dar no vida e dar no saúde mas não pedi o general para dar vida que saúde para continuar iluminar para continuar fazendo crueza para continuar fazendo paguene de sal no concerto de nações peres beitadas a hoje você teve um quadro para caso e fêmea falam com a embarcada com representante de tenuto essa ideia de aeroporto já ganha chica bande que la falam da quando falam é chica praça e falam no chica falam 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 no centro de praça amigual falam como gosto capo mero partido rotunda de aeroporto inaprecividamente que é a missão antigo ministro de obras pública na falacuma fundos com mobilizado que não vamos caro entenda bocóbil 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 que fundos tem que que mobiliza que fundos eh e Nuno Gomes na via Nuno 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 Pena dele, não vai ter esse papel, né? Enquanto a sua, uma coisa que não gostaria de explicar. Nuno Gomes, dito de Portugal, está lá aqui, dentro de que se entalha, porque ela vinha da bola. Eu falo, você é na pera, só hora com o Nuno sai de banal. Se você só, ela dá bola. Você não é na pera. Minha mulher Nuno também, eu não falei, desculpa, e eu vou esquecer aqui, eu falei, agora eu vou já-te vou-vim. Porque eu ando, só não, cana, quando eu fude que é aquilo. Agora eu vou tão fulham, agora é um pera, Paulo, direitos humanos, Que frase, que não ganha nem para que a mandrugada é mais que o caminho. Vou falar eles bem, ditadura catena e eterna. Direitos humanos está respeitado. A gente vem, a gente vem. Portanto, mais um beijo, não acabar com a intervenção com o problema. Junto, para não renovar, Madem e para não democratizar. Muito obrigado. Viva Madem Dia 15! Viva Madem Dia 15! Viva Janálu Marçocó e Maló! Viva paz! Viva estabilidade! Obrigado. Viva Madem Dia 15! Viva Madem Dia 15! Viva Madem Dia 15! Obrigado, senhoras e senhores. 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 A partir do momento que se começou a governação, vimos o desvio sistemático e violação dos estatutos. E na preservação do partido, muitos dos camaradas decidiram ficar em silêncio para não falar e criar alguns problemas. Mas é chegado o momento que de facto não se pode continuar nessa situação, porque o país precisa ser construído na base de tranquilidade e estabilidade. Estamos a referir ao coronel, não é? Eu estou a referir em termos do partido. Sabes? Digamos, digamos, fazer abuso do poder, sabe que de facto não podemos continuar nisso num estado de direito democrático, particularmente conforme à luz dos estatutos. Isso está acontecendo numa altura em que o coronel está fora do país e também no momento em que estão de costas viradas com o presidente da República. Não. Com as costas viradas com o presidente da República, caberá o coronel dizer isso. Não sei, porque o presidente da República nem é homólogo do coronel do coronel do Breno Camará, nem é seu adjunto. Ele é uma instituição, trabalha, digamos, com o parlamento e com o governo. Portanto, não vale a pena estarmos aqui a misturar... Anunciou o apoio ao presidente da República enquanto... Quem? O senhor no seu discurso. Eu. Eu apoio ao presidente enquanto... O general, o Márcio Seu Coimbalo, é uma linguagem que nós utilizamos, é o oriundo do MADEM-G15. Tal como eu, também sou oriundo das Forças Armadas. São as coisas que nós utilizamos. Se há algum presidente aqui neste país para ser apoiado pelo MADEM, que deve ser apoiado por algum partido, é o MADEM-G15. Portanto, é o presidente-geral, o Márcio Seu Coimbalo. Como é que se faz um congresso extraordinário, numa altura em que ainda não terminou o mandato, o presidente ainda também está devido? Não houve... Certamente não está a confundir a terminologia. O congresso faz-se de quatro em quatro anos. No estatuto, artigo 18, está escrito. Que também podem ser, podem se realizar congressos extraordinários. Portanto, esses congressos extraordinários dependem de mil assinaturas dos militantes. Havendo isso, pode-se fazer o congresso extraordinário. Não está escrito que não se pode fazer o congresso extraordinário porque faltam quatro anos. Não, está lá que é possível, porque o legislador previu que, de fato, pode haver atropelos. É nisso que nós estamos. Por que o senhor agora denunciou dessas questões de violação do estatuto e do partido? Ah, no estatuto, nós vimos. Por que o senhor agora? Olha, tudo se faz no seu tempo. Tudo se faz, deve ser feito no seu tempo. Só agora é que nós tivemos a subscrição. Só agora é que se manifestou a vontade, de fato, de fazer o congresso extraordinário. Esse congresso não vai criar alguns mal-estar, não sei, de Mademo 15? Eu não creio. São duas alas. Como está acontecendo no PRS? Eu não creio. Mademo não é PRS e PRS não é Mademo. Cada partido tem a sua particularidade e a sua especificidade. Imagina estar-se a pedir mil assinaturas. Já lá vão mais de 3 mil. Isso significa que, de fato, toda a estrutura do Mademo estava a querer ter congresso extraordinário. E todos os vices, coordenadores, excluídos pelo coordenador nacional, Brema Camará, estão agora na subscrição. Como é que, na tua opinião, se fosse em direito, diria Cuide Iuris. O que é que achas disso? Se fosse eu, enquanto democrata, punha o meu lugar à disposição, evitando o sacrifício do congresso extraordinário. O Brema já tinha colocado o lugar à disposição depois das eleições? Eu acho que ele colocou, de fato. Depois dos militanos lhe pediu? É. Não sei se os militanos pediram. Sabe que, nos tempos que já lá vão, muitos anos, em Portugal, em Brasil, já ouviu falar de caipideiras? Ouviu? Nunca. São pessoas que vêm ao funeral chorar um defunto que não tem parentes. São alugados para chorarem. Eu vi isso nessa sala aqui. Eu quero sair. Não vale a pena estares a chorar. Para me ver que estás a chorar. Vai-te embora. Vale o teu problema. E há uma forma de pedir admissão. Escreve-se. Escreve-se, meu caro. Portanto, quando não está escrito, tu não queres sair. O coronel receita a divisão no seio do Madem, mas isso está a acontecer uma realidade. Com esse congresso, o que ainda vai acontecer? Eu estou a dizer que estamos divididos? Não. Aquilo que estamos a assistir. Aham. Há uma divisão. Há uma divisão que está com o currador e também os outros. Nós estamos com o Madem. Nós estamos com o Madem. Mas o coronel não vai participar nesse congresso extraordinário? Acha que o problema é meu? E alguns também defende. Achas que o problema é meu? Não. Eu estou a pedir todos os dias. Faço esmolas que é para eles vir. Não vêm porque esmola que pega assim, pega aí na riqueza. Tá bom. Obrigado. 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 Muito obrigado a todos vocês que acompanham na tele. Eu vou falar, boss. Um bye-bye. Tchau, tchau.